Eu estou passando em Pedreupoldo, logo depois de São José da Lapa, tinha que dar uma paradinha aqui, que eu tinha esquecido de fazer o diário de bordo, não estou acostumado com isso, nunca fiz, então eu estou apanhando aqui na mente para lembrar dessas coisas, diário de bordo e velocidade. Já dei uma outra pontada aqui já, de noventa e tantos, então eu vou avisar logo a chefia lá, só dar o horário comercial, vou ligar para lá. Aqui do lado aqui é a fábrica de cimento, Cauê, então eu ensinei Cau mesmo, aqui é a fábrica de Cauê, já carreguei aí. Quando eu puxava, eu trabalhava na César, esse curso de cimento ia ter hoje. Aqui esse daqui perdeu foda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá ruim a pista aqui, né? Andazinho de 60 Nossa, isso aqui tá ruim demais Vou ficar na esquerda aqui até Não tiver ninguém atrás de mim Quando eu tô sozinho na pista, eu vou ficar aqui Quando eu tô sozinho na pista, então eu vou ficando aqui Enquanto eu tô sozinho na pista, então eu vou ficando aqui Sábado, né? Tô esquecendo, hoje é sábado, então o trânsito hoje é tranquilo Olha o loteamento novo aí, o condomínio fechado Vitória, o Prime Vem pra direita, pintou o jeito lá atrás, lá Vem pra mim, não quer segurar ninguém Já começou a surgir de casa, já Bom cimenteiro aí, ó Ó, o Kofi Annan morreu Na Suíça, a causa da morte ainda não foi divulgada Kofi Annan foi o primeiro negro a assumir o cargo de chefe das Nações Unidas Ele ficou por dois mandatos, de 1997 a 2006 Annan era economista e no comando da ONU tratou de temas como a pobreza, refugiados, subdesenvolvimento e a AIDS O ex-secretário-geral da ONU também serviu como enviado especial na Síria, buscando mediar o conflito Equipes de resgate intensificam trabalhos na Índia, que sofre com fortes enchentes Adriana Moisés Dezenas de helicópteros e centenas de embarcações participam das operações de resgate da pior enchente do século na Índia Que já deixou mais de 320 mortos no estado de Kerala, muito frequentado por turistas no sul do país 6 mil pessoas permanecem ilhadas pelas cheias, aguardando socorro E os venezuelanos estão fazendo filas para comprar produtos antes da mudança da moeda, o Bolívar Segunda-feira entra em circulação a nova moeda, que terá um corte de 5 zeros em relação à atual A medida é uma tentativa do governo de Nicolás Maduro de combater a forte crise econômica Que levou o salário mínimo a valer o equivalente a menos de 1 dólar Faltam 12 minutos para a Soito A seguir, Vale nega fim de operações em Itabeira E detalha a situação de Mariana Você escolheu seu time de futebol Sua profissão Seus amigos Todos os dias você escolhe a roupa que vai vestir Qual o rádio vai ouvir O que vai assistir na TV Você escolhe se vai ou não à academia Para quem vai ligar E escolhe em quais parceiros você confia A vida é feita de escolhas Mercantil do Brasil 75 vezes Obrigado por nos escolher Agora a gente está entrando aqui em Matosinhos A gente vai dar o ponto a ficar para trás Vamos deixar correr o vídeo até atravessar Matosinhos Com controle de 3GB E Samsung Galaxy Note 8 por R$ 1.299 no plano família 30GB Aqui tem um restaurante aqui do lado aqui Muito top para ir muito caro E já saia de lá com um telefone novinho Se preferir acesse vivo.com.br Barra Loja Online Esporte ofertas vivo Os melhores aparelhos com preços incríveis Vivemos em rede Passar aqui Respeta com esses caras E por isso que na rede Mater Dei Saúde Você faz tudo em um só lugar Com atendimento completo Quer apertar pra caramba E quer ultrapassar Cara me jogando cavalo aqui Já era pra mim Tá vendo aqui o restaurante Tem até um curralzinho ali Olha o cara com cavalo lá Aí você chega aí É self-service Você come aí Chega por exemplo 11 horas Você fica o tanto que você quiser Vai comendo, não comendo, não comendo Paga um preço só Só que é caro Caro pra caramba Mas você come até os óis virarem E é muito bom também a comida Vai comendo o manual aqui pra controlar essa aceleração aqui Se não fica pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Essa troca de marcha Não é legal não Deixa eu baixar um pouco Essa reforma aqui Tá muito alto Acabado de subir aqui Já começa Matosinhas O município já começou na verdade Estou com 31 toneladas Então não Tem como subir mais do que isso não Cavalo é 420 O sol tá começando a esquentar E o óculos tá lá na sacola Ligador de casa agora Estava consciente no momento do socorro Mas o hospital não informa O estado de saúde dele Do sul de Minas Repórter Estela Tomas Na zona da mata Hoje é dia de eleger e esquem Em uma semana totalmente dedicada à diversidade Juiz de Fora cedia hoje Às 8 da noite A gente sabe disso não Olha o cara de cimento Costou ali O Dom Gavé ali Ah, que agora é cimento Mizu Mudou Isso era outra coisa que tinha O galpão deles Distribuição Ela foi pra lá Vamos com o qual é o segundo Acontece A gente sabe o que eu acho que é isso A gente sabe o que você está O que eu acho que é isso A CIDADE NO BRASIL 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 E해� mendia A CIDADE NO BRASIL 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 Dois anos e meio Aí eu saí pra fazer um curso Fiquei três Quatro Quatro anos, dando cinco com esse ano Agora cinco anos que eu tô longe da carreta Voltando agora Aqui a maturzinha tem quebra-mola demais 50, 50 metros, praticamente é um quebra-mola Aqui é rosto A viagem que não rende de jeito nenhum Trabalhadores do campo estão amedrontados E denunciam que os produtos causam Muitas coisas e mortes e vidas São dados da própria Secretaria de Saúde De 2012 a 2018 Que não serve de vítima E 2.500 casos de hidroxidência Agora o nosso acordo sabe que existe Meios de reenter que não longeiras Que é possível Você reduzir o uso do agrotóxico Com produtos Que inclusive se substitui Com produtos sintéticos Muitas vezes Muitas vezes As pessoas que estão levantando essas informações Eles relacionam Potencial de calça Não necessariamente Que aquele produto Que pode ter sido utilizado Sim, mas pode ter sido utilizado De qualquer produto correta Que possa ter gerado Um problema de saúde Aquelas pessoas Uma água em aqui Vim tomar um remédio que eu esqueci Não estamos Estão Está ficando inchado Matozinha é difícil de passar É 19 minutos Já é só grande Matozinha Vamos ver esse vídeo Que só Matozinha Travessando Matozinha A Saga Está aí um monte de título Travessando Matozinhas A Saga Ah já quebra a mola Como diz o Nene Do Tordemir Gigliote O canal dele chama Ele é o Nene Carrão O canal dele é bom pra caramba A roda é muito na terra Mato Grosso Mas vai sofrer Daquele jeito Aqui acabou Viu Escaninha dele Ele chama de bode Toda hora tampou Coitado Mas vai onde Mas vai onde Nesse Matrosso Você está doida Esse vídeo é sétimo E aí é curto Mas ele é bem fortinho É só que esses Jogos Está meio coisados Via Muito alto Jogando a vez para cima Mato Grosso Pensando em chegar no fim de Matosinha 21 minutos de vídeo só no Matosinhos Aqui embaixo à direita Fica uma fábrica de cimento Cimento Nacional Não, não é Nacional, não, Nacional é lá na 0,40 Esqueci o nome do cimento aqui? Eu sei que é chato pra caramba para carregar aí dentro Olha no gira Eu vou lembrar o nome, eu vou ouvir o nome lá Era antiga Cimento Campeão O Brasil, classificando um pouco de certezas A mesma coisa do nosso lugar É uma situação, uma situação É uma situação que nasce em um mercado de funções Sentirá-se em cada dia O retrato das certezas e das incertezas Muito bom, muito bom, muito excelente O que acontece? A bolsa sobe Porque a expectativa de crescimento que compra Para ele, as empresas vão crescer Os investidores receberão de vinte anos E vale a pena Contém de Moraes e Sete Lagoas Quando alguma coisa acontece no horizonte Que tira do investidor essa certeza Tá só escrito Fábio de Cimento Tem o nome da fábrica Fica, mantém a direita aqui Senta pra dentro da fábrica Ali pra... Pátio Gente, como é que é o anodecimento aqui? Esqueci completamente E nos países de maior risco A tendência é que a taxa de juros sobe CRH Mas tem o nome Eu esqueci de tirar uma dessa pedaia Esqueci dentro Esqueci também que é ruim Isso aí é barato Mas é... Não é muito bom não O acessimento bom mesmo é o liso Pô gente, eu vou parar o vídeo Porque tem vinte e três minutos já Vai... O patuzinho já passou Beleza? Fica pro próximo agora Fui Valeu Tô fazendo a estrada agora Já bem longe aqui